Seria bom se a gente tivesse um reserva para entrar em ação sempre que a gente não tivesse disponível, né? A boa notícia é que com o carro dá para ser assim. Se você tem um seguro alto, pode contar com a nossa assistência de carro reserva enquanto o seu estiver no conserto ou enquanto você espera o pagamento de alguma indenização. É só selecionar esse serviço na hora que você contratar o seguro com a gente. Olha só como funciona! Quando você contrata assistência de carro reserva, pode escolher o tipo de modelo que prefere e por quantos dias quer usar o carro. A gente oferece opções diferentes de motorizações e acessórios para você definir qual tem mais a ver com a sua necessidade. E você pode usar essa assistência quando tiver acionado alguma das nossas coberturas, roubou furto, incêndio, alagamento ou colisão. É só acionar pelo aplicativo que a gente entra em contato com a locadora parceira e te avisa aonde pegar o carro. Mas fica ligado! Você precisa ter mais de 21 anos de idade e um cartão de crédito com limite acima de mil reais para ter direito ao carro reserva. E essa assistência inclui só o aluguel do veículo. Pedágio, combustível ou outras despesas como acessórios não são reembolsadas pelo seguro, inclusive multas. Aí, quando terminar o período de uso do carro reserva e o seu ficar pronto na oficina, é só fazer a troca. Agora você já sabe tudo sobre a nossa assistência de carro reserva. Se tiver alguma outra dúvida, pode vir falar com a gente pelo chat do aplicativo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho